Jorge Machado nos dando aqui o prazer da sua presença antes da sexta-feira. Tá longe, viu? Terça-feira ainda. Mas é bom que teremos o Jorge duas vezes, né? Jorge, boa tarde. Seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui. Eu queria que você me desse. Achei muito bonito a sua camisa, viu, Jorge? Achei uma camisa... Não, Jorge, mas essa eu adorei. Sabe por quê? Porque essa camisa me lembra muito um dos meus ídolos da música, que é o Fred Mercury. Ele gostava muito desse estilo de camisa. Então eu queria que o Jorge me desse a referência, que eu quero comprar uma dessas pra mim também. Entendeu? Tem uma lá que ele usou, uma réplica que ele usou, sabe aonde? Na Hungria. Aquele show histórico de julho de 1986. Na verdade não foi um show, foi um concerto lá na Hungria. A do Tonho da Banana, que o Nenê tá falando aqui que nós vamos lá, é Cê da Javandesa. Outra história, entendeu? Ô, Jorge Machado, Ministério Público do Piauí pede internação provisória de filha suspeita de incendiar a casa da mãe Pico, Jorge. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, meu amigo Douglas Cordeiro. Muito boa tarde pra você. Muito boa tarde aos amigos de casa que nos acompanham agora aqui pela tela da O Dia TV. Pois bem, Douglas, como você bem falou, o Ministério Público do Piauí pediu a internação provisória dessa jovem de apenas 15 anos, que é suspeita de tanto agredir a mãe como atear fogo na própria casa onde a família morava, e isso no município de Picos, que fica a mais de 300 quilômetros aqui de Teresina. Ao dia, a delegada Francineide Fontes, da Delegacia da Mulher de Picos, informou que o juiz que está responsável por esse caso ainda não deu uma decisão definitiva, mas caso ele aceite esse pedido do Ministério Público, essa jovem pode ficar internada por até 45 dias. Atualmente, Douglas, ela está apreendida no Complexo de Defesa da Cidadania, que também fica na cidade de Picos. Douglas, todo esse caso aconteceu no dia 14 de outubro. A gente tem essas imagens lá no portal dia.com, que mostra a jovem ateando fogo na própria casa. E o motivo, segundo a mãe dela, é que a mãe não teria aceitado um relacionamento que a filha tinha com o jovem, e por isso ela teria ateado fogo nessa residência, que ficou totalmente destruída após ela ter iniciado esse incêndio dentro de um quarto. Começou ali num colchão e aí as chamas foram rapidamente levadas para outros cômodos da casa. Douglas, também nessa reportagem do portal dia.com, a polícia está ainda, a delegacia da Mulher em Picos, ainda está esperando a perícia desse caso para poder dar os próximos prosseguimentos em relação às investigações sobre esse caso. Mas o fato é que se o juiz responsável por esse caso aceitar já esse pedido do Ministério Público, essa jovem ficará de fato internada por 45 dias lá na cidade de Picos. E claro, a gente vai continuar acompanhando esse caso no portal dia.com. Acho que não haverá nenhuma objeção, eu imagino que não haverá nenhuma objeção para o pai do juiz, que é um absurdo realmente o que aconteceu. Obrigado Jorge, olha, esta e outras notícias você acompanha no www.portaldia.com. Até a próxima Jorge!